Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, e hoje eu vou estar trazendo um vídeo que eu estou devendo já tem um tempão para a galera aí, depois de tanto tempo enrolando. Eu tenho um vídeo aqui já bem antiguinho de 2017, mas em redireto eu recebo mensagens sobre como rodar o Fightcade para a gente estar jogando os velhos joguinhos de emulador online, tá? Eu fiz esse vídeo no Ubuntu na época aqui, já tem tempo pra caralho, e tem muita gente que pergunta, e muitos acabam não vendo aqui o comentário até que eu fixei que o script já não funciona mais, e a gente tem que migrar para o Fightcade 2, tá? Antes de continuar aqui, é o seguinte galera, eu sei que muitas pessoas não concordam com a ideia aí, porque acaba ferindo aí o código do software livre sobre emuladores, tá? A ideia aqui não é propagar pirataria, enfim, eu gosto de jogar e vou jogar, quem não gostar infelizmente só não curtiu o vídeo, beleza? Mas vamos embora para o vídeo aí para não render muito assunto sobre isso. Bom galera, então, antes de continuar aqui, eu vou indicar aqui o vídeo do Leandro, aqui do canal Desfrutando OS, tá? Para quem não conhece aí é só pesquisar, vou deixar o link na descrição também, ele tem um vídeo super completo aqui, de quase 50 minutos aqui, explicando como que instala, tá? É bem completão, eu já dei uma lida aqui. Inclusive, aqui tem um plus aqui no vídeo dele aqui, que ele tem, disponibilizando aqui um script, tá? Ele baixa automático as ROMs para vocês. Eu vou ser sincero, eu testei essa funcionalidade, inclusive ela vinha incluso no beta, tá? Para quem testou aí vai saber disso aí. Que ele, na fase beta de teste de FatCade 2, baixava todas as ROMs automáticas, eles tiraram isso. E, então, algumas pessoas acabam disponibilizando aí os arquivos. Inclusive, eu até tenho eles aqui, mas eles sempre bugam, tá? É esse ROM Pack aqui. Ninguém sabe a fonte, simplesmente os links vão aparecendo aí. Se alguém souber aí, manda aí que eu deixo na descrição, tá? Ele é responsável por baixar automático. Enfim, eu não aconselho, porque sempre vai bugar. É muito mais fácil vocês baixarem as ROMs, tá? Eu vou deixar o link na descrição do torrent, aqui do Final Burn, essa versão que eu estou usando, tá? Eu tenho ele aqui, olha só, ele vem com uma porrada de ROMs aqui. Inclusive, eu vou dar um plus aqui, galera. Eu vou deixar Killer Instinct 1 e 2 de arcade funcionando, tá? Vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para funcionar. Bom, eu vou dar um básico aqui, uma instalação básica para todo mundo aqui, super simples. É só clicar, baixar essa versão aqui mesmo para o Ubuntu, tá? Eu estou utilizando o Fedora, vocês podem baixar aí tranquilo. Bom, vocês vão descompactar. Eu mesmo deixei na minha ROM aqui, bem aqui. Vocês podem colocar ela oculta, pode colocar... Eu, antigamente, eu colocava na pastinha barra OPT, tá? Mas eu estou deixando aqui na ROM aqui, não está me incomodando. Caso vocês queiram, bota um pontinho antes aqui da pasta, que antes do FightCade que vai ficar oculto, fica bonitinho. Depois que vocês rodarem uma vez também, tá vendo? Ele já vem com o arquivo .desktop aqui. Se vocês fizerem a busca aqui, olha aqui. Ele vai vir aqui para a Dash aqui, ó. FightCade, olha lá. Ele já faz a busca, tá vendo? Eu não sei porque ele duplica isso aqui, mas... Não está me incomodando no momento. É só clicar aqui que ele vai abrir aí, tá vendo? Bom, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte aqui para vocês. Antes de tudo, de começar, uma dica. Vocês vão precisar do Wine e o WineTrix instalado, tá? Aqui no Fedora, e eu acredito também que talvez no Ubuntu e nas outras distros, se vocês utilizarem o Wine de PPA de terceiros, não vai funcionar. Eu utilizei aqui do RPM Fusion, não funcionou os emuladores aqui, porque a gente tem que rodar eles pelo menos uma vez antes de iniciar o emulador, tá? Que eles aconselham isso. Eles já vêm todos pré-configurados, mas a gente fazer isso para criar as pastas necessárias das ROMs e tudo. Então, se não instalar o Wine do site do WineHQ, não vai funcionar no Fedora. Eu testei várias versões. Inclusive, eu testei do WineHQ a Stable e testei também a Staging. Ambas funcionam, tá? Vou abrir aqui para vocês verem. Eu podia ter aberto aqui embaixo, porque ele já mostrei a versão. Olha aí, tá vendo? Ele já vai rodar aqui. Ele está com um bugzinho aqui, porque eu acabei de finalizar o emulador aqui antes de fazer o vídeo. Deixa eu ver se ele vai bugar para fechar. Eu acho que não. Não, tá beleza. E também o Final Burn aqui também tem que abrir pelo menos uma vez, tá vendo? Vou abrir aqui para vocês verem a versão que eu estou usando. Aqui é o Wine FK de... Olha lá, 5.17 Staging, tá? Mas é a versão do site do WineHQ, tá? Bom, galera, então é o seguinte. O vídeo do Leandro é mais completinho lá, tá? Mas eu vou dar umas dicaszinhas aqui, inclusive eu vou deixar um plus para vocês aqui. Que é uns arquivinhos que eu tenho. Deixa eu abrir aqui que eu já vou mostrar de uma vez. Que eu peguei... É muito antigo isso que eu tenho em salvo aqui, mas eu nem lembro da fonte que eu peguei. É... É uns arquivos que eles salvam as thumbnails aqui, ó. Olha lá para vocês verem, tá vendo? Vou botar o Street Fighter. Deixa eu fazer busca aqui do Street Fighter. Street Fighter. Olha só que legal, ó. Tem as thumbnails, tá vendo? Dos jogos que eu vou deixar para vocês na descrição e onde jogar. É só jogar e instalar. Fica bacaninha também se for rodar por aqui, tá? É um pluszinho que eu vou deixar. E também eu vou deixar para vocês aqui... Vamos rodar a Killer Instinct aqui de Arcade. Tá vendo ela aqui? Vocês podem ver aqui, ó. É... É lançada pela Midway, tá vendo aqui? Mas aqui não aparece a plataforma. Mas tem aqui o Killer 1 e 2 de Arcade. Bom, vamos lá então para o que interessa, tá? Emulador. Primeira coisa que vocês têm que vir fazer é entrar aqui e rodar os dois arquivinhos, tá? O SNES 9X e também o FinalBurn aqui uma vez. Feito isso, ele vai criar a pastinha das ROMs. O Leandro lá no vídeo, ele citou... Ele demonstra lá tudo bacaninha como configurar, tá? Mas basicamente vocês têm que vir aqui nos emuladores. Deixa eu abrir aqui. Já estava lá, podia ter mostrado. Puta que pariu. Vocês vêm aqui em ROM Diretórios, tá? Olha aqui, ele vai ter vários caminhos aqui. Geralmente, ele já vem... Ele é a partir do 11. Se eu não me engano, ele já vem com o diretório que você tem que colocar, tá? Essas ROMs são as ROMs de FinalBurn. Se eu não me engano, aqui vem Mega Drive. E aí, por aqui, vem outros aqui, ó. É só vocês verem de acordo com o que está aqui e colocar. Eu vou cancelar, senão ele vai carregar de novo. Ele vai carregar. Depois vocês vêm aqui em Show Available. Já vai abrir os jogos. Olha, eu aconselho vocês deixarem marcado também Use Zip Names, porque eu custei descobrir onde estava o Sonic de Mega Drive aqui. Vocês podem ver que a barrinha até ficou um pouquinho maior ali. O Sonic, ele está com o nome de MD, cara. Nada a ver. É, quer ver? Não, deixa eu buscar Sonic vai dar. Eu custei achar o Sonic de Mega Drive aqui, ó. Olha aqui. Eu não estava entendendo. Eu perdi um tempão procurando isso. Olha aqui onde ele está. Ele vem em MD Sonic, tá vendo? Se vocês virem aqui, plataforma aqui, olha aqui, ó. Release de Sega Mega Drive, tá vendo? Então, deixa marcado isso para não ter problema. Super Nintendo, a mesma coisa ali, ó. Vamos lá, rapidinho. Abre aqui o jogo rápido. É só abrir. E eu não sei porque ele não está abrindo aqui a tela preta. Ah, foda-se. Deixa assim mesmo. É só vir aqui e... Onde que está? Input. No Emulation. Aqui, ó. Home Diretório. Você está vendo? É só configurar por aqui. Está dentro do barra homes. Eu costumo fazer o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês que eu sou meio louco com essas bagunças. Está vendo? Eu tenho a pasta home. Se vocês vierem aqui, só tem a tab. Está vendo? Eu tenho salva as homes em outro HD. Em vez de copiar aqui para dentro, como a pasta home está com o nome diferente da minha, eu venho aqui e linco todas as homes que eu quero. Eu quero ver, por exemplo, essas aqui são do RetroArte, tá? Está dentro do Downloads, homes. Tem a pastinha SNES. Porém, o nome é diferente. Está vendo o que eu fiz? Peguei, selecionei tudo e arrastei para cá criar Natalya. O emulador ele já reconhece direto aqui todas as homes aqui. Não tem problema, tá? Estou falando para caralho. Olha lá. Ele já reconhece todos os jogos, beleza? Então, vamos finalizar aqui. Vamos lá para dentro do nosso Fightcade ali, ó. Ó, como eu falei, vocês podem... Depois que rodar ele uma vez, ele vai passar a reconhecer esse arquivinho aqui, tá? É só fazer a busca na Dash. Eu gosto de rodar pelo terminal, se caso der algum errinho aqui, ó. Vocês podem clicar aqui duas vezes em cima desse arquivo aqui, .sh. Ou cliquem com o botão direito aqui, ó. Permissões. Marquem é executável, tá? Ou se vocês quiserem fazer pelo terminal, só dá um .shmod mais x. E para rodar é um .barra Fightcade 2. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Vou incomodar. Fica assim. Fightcade 2 aqui, ó. Olha lá. Ele vai abrir o nosso emulador aqui. Está vendo? O bom que eu como aqui no meu Dolphin, que eu deixei esse terminalzinho aqui, qualquer erro que acontece aqui, eu consigo acompanhar aqui atrás para mim e fica muito bom. Bom, a nossa tela inicial é essa aqui, tá? Deixa eu fechar aqui o killer. A gente vem em pesquisas. Galera, esses dias eu estava apanhando aqui. Eu estava achando que eles estavam fechando o servidor à noite. Não, mas é porque se você abrir três chats aqui, que são as salas dos jogos que você vai tentar jogar, aí ele vem para cá, ó. Se você abrir três, você já não consegue abrir mais jogo nenhum. Então, toda vez que vocês não forem jogar mais, vocês vêm aqui e dá exit da sala, tá? Eu vou tentar fazer uma demonstração rapidinho dos jogos aqui. Os meus jogos estão todos no HD, tá? Então, eu não vou ter problema de precisar baixar. Eu gosto muito de Street Fighter. Eu abri um Street Fighter aqui rapidão. Eu gosto muito da Zero, né? Inclusive, o Gabriel aí está me devendo uma partida de Street Fighter Zero aí. Alguém que tiver interesse também, ó. Se quiser jogar um dia desse, é só me chamar, tá? Cadê? Eu gosto da 2, mas pode ser a 1 também aqui, ó. Vocês clicam, ele vai abrir, vai criar a sala. Vocês esperem carregar, tá vendo o iconezinho lá, ó? A janelinha, espera carregar. Aí vocês vêm aqui, já tem duas pessoas. Se eu quiser, esses dois aqui, ó, não estão jogando no momento, tá vendo? Eu não posso, clicando com o botão direito, eu não posso desafiar. Se eu quiser desafiar, galera, eu clico em quem está disponível e desafio. Ele vai aparecer aqui no chat aqui. Se o cara me aceitar, vai abrir uma partida. A gente vai jogar online e eu e essas duas pessoas aqui, entendeu? Mas, no caso, eu vou fazer aqui só, eu vou testar o game aqui mesmo. Só aguardar, tá vendo? Olha aí, já abriu. Para configurar, é só dar um F5, tá? Rapidinho aqui, ó. Cart. Ficha. Em cima. Abaixo. Direita. Deixa eu apoiar meu controle aqui. Soco fraco. Soco médio. Soco forte. Soco fraco. Soco médio. E soco forte. Ok. É só isso que eu faço. É só dar um Alt e Enter. Ele maximiza. Unir os créditos. E já estamos aí disponíveis para jogar, já. Baixar um pouquinho. Está bem alto. Eu não estou capturando a janela, então vai ficar aparecendo aí. Mas eu configuro o som. Vou jogar só um round aqui. Opa. Meu soco chute forte aqui bugou. Eu não consigo... Cadê o Strong Kick? Strong Punch. Altinho aqui. Opa. Agora sim. Esse controle que eu peguei aqui é o pior controle que eu tenho para jogar. Não acerto nenhum gol. Valeu. Olha aí. Nossa. Não acertei nada. Para finalizar é só fechar mesmo, tá? Sai da sala. Pode procurar qualquer joguinho que vocês quiserem. Vocês podem filtrar para a plataforma, tá vendo? Aqui, ó. Vocês conseguem puxar arcade. No caso, Fightcade 1 e 2, tá vendo? Tem Game Gear. Master System. Mega Drive. Tem Super Nintendo também, tá? Vou demonstrar aqui rapidinho para vocês. Por exemplo, galera, eu ainda não descobri o que é que acontece, tá? No Super Nintendo aqui. A gente busca aqui. A gente consegue criar a sala. E a gente conseguiria desafiar a pessoa a chamar para jogar, no caso aqui, né? Como se fosse um jogo de luta normal. Porém, eu não sei por que não está carregando. Eu vi alguns vídeos e geralmente as pessoas rodam assim. Para vocês verem. Eu vou abrir. Ele não vai abrir o jogo direto, tá vendo? Ele fica nessa tela. Depois a gente tem que vir aqui e procurar o jogo aqui, ó. Super Mario Kart, quer ver? Super Mario aqui. Super Mario World. Opa. Super Mario Kart, tá vendo? A partir daqui, eu coloquei uns filtros aqui. Ele tá com a tela até bonitinha aqui, né? Ah, tem que configurar. Deixa eu ver se eu consigo iniciar sem configurar aqui, ó. Olha aí, funcionando bacaninha. Porém, eu não vou ter como desafiar ninguém aqui para estar testando aí. É só para demonstrar que está rodando. Se der algum tirinho, vocês não reparam não, porque eu não... Aqui, ó. Esse jogo é difícil demais jogar no teclado. É muita nostalgia esse jogo. Mas eu não vou dar continuidade aqui, não. E por aí vocês vão, galera. Vocês podem criar a sala aqui e convidar as pessoas para jogar, tá? Se quiser jogar um Aladdin mesmo. Apesar com o Aladdin... Deixa eu ver. Não tem ele aqui de Super Nintendo? Acho que não tem. Não tem. Qual outro jogo de Super Nintendo é bem clássico aqui para estar jogando aqui? Superstar Soccer. Tem ele aqui? Nem sei se tem. Pelo antigo futebol. Olha aí, ó. Está vendo? Mega Drive, Super Nintendo. Dá para jogar. Deve dar para jogar de dois, que dá para criar a sala normalmente. Deve ter gente jogando. Eu achei o marrom com o Brasileirão 2019. Depois eu vou ver se eu acho aí. Vou ver essa ROM novamente. Vou ver se eu trago um vídeo aqui. E o Sonic aqui, né, galera, que é o meu jogaço aqui, que é o mais curto aqui dessa leva de games. Onde que ele está? É de ROG 3, de Mega Drive. Não, é o seu 3, pô. Aqui, ó. Doin. Quero carregar normalmente. Vamos lá. Olha aí. Deixa eu ver. Acho que ele já está configurado o joystick aqui. Deixa eu ver. Não, não está. Ó. Mas agora, como eu desconfigurei, eu preciso configurar, né? Burro pra caramba. Up, down, left, right. A, B, e C. Então, vou deixar grande aqui, ó. Esse está com a imagem bem bonita, mas eu não coloquei nenhum filtro, não. Eu não sei o que rolou ali, mas... Anyway. Ó, esse aqui perdi o escudo ali. O escudo não, a invencibilidade. E aí, não deu? Deu. Cara, eu gosto muito desse jogo, né, galera. Eita, porra. Não, caralho. Se pegar acima de 100 moedas Vai dar aquela fase bônus Mas eu não vou render não Está aí o nosso game de Mega Drive Galera, agora como eu falei Vou disponibilizar aqui Para vocês aqui depois Killer Instinct Só para a gente poder finalizar Instinct Eu vou ter o de Arcade 1 e 2 Os dois vão funcionar normalmente Só que deixa eu abrir aqui também já Deixa as duas salas abertas Só para vocês verem aqui Esse aqui é o Killer 2 Vou no 1 aqui Olha aí Eu não vou nem configurar não Eu vou... Quer ver? Aqui O som está bem baixinho, está vendo? Ih, travou Só porque eu falei Dá um reset Como é que faz aqui? Eu estou de game De novo aqui O que aconteceu? Travou Não tinha travado nenhuma vez Não dá para jogar isso aqui no teclado Não tem jeito Não consegue nem defender Olha aí, está funcionando normalmente Isso aí Deixa eu abrir o Killer 2 aqui Para vocês verem também Que está funcionando Olha lá Eu não procurei saber como é que aumenta o áudio Porque o áudio está bem baixinho Olha aí Galera, eu sei que o gráfico está ruimzinho aí Mas isso aqui é coisa de arcade Antigamente, cara Não tinha nem resolução HD na época ainda Se eu não me engano Então o jogo Isso aqui era top de linha antigamente Quem é tiozão aí Conhece e gosta muito Pô galera, então está aí funcionando Basicamente vocês têm que fazer o seguinte Para estar funcionando essas rondas aqui Vamos lá dentro da pasta do emulador A gente vai vir aqui em final burn Vamos abrir aqui essa pasta suporte Aqui dentro vai ter essa pasta HDD Aqui dentro nós vamos ter que criar duas pastas As ROMs separadas A Kinst somente E aqui dentro a ROM Eu coloquei a ROM com o mesmo nome E também o Kinst 2 Aqui também somente com o mesmo nome Só isso e vai rodar Aqueles extras que eu vou deixar ali para vocês Vai colar dentro dessa pasta de suporte aqui também Quer ver? Está dentro de aqui Emuladores Eu estou achando que eu deletei Aqueles extras ali Eu tenho em algum lugar Mas enfim Eu vou deixar direitinho Onde vocês vão ter que colar aqui Mas é basicamente aqui Olha aqui São aqueles previews Está vendo? São aqueles titles também Que é a capinha do game No caso Aqui é um preview E também tem os íconezinhos aqui Com essas três pastas São 500 e poucos megas Eu vou disponibilizar Beleza? Bom galera Então está aí o vídeo de Fightcade Lembrando aí do vídeo do Leandro Não esqueçam Quem tiver dúvida de como instalar Tudo bonitinho Ele fez um vídeo grandão Tem tudo explicadinho Tudo bacana Inclusive tem como baixar os jogos automáticos Para quem quiser E é isso aí Vou ficando por aqui Peço desculpas aí Pela demora do vídeo Para quem esperava mais tempo E eu fiquei enrolando Para caralho Mas está aí Quem tiver afim De jogar um Street Fighter Depois me convida Que a gente marca uns fight A noite E fazemos uma live Aqui no canal Beleza? Um grande abraço Para todo mundo Fiquem com Deus E valeu! E valeu! E valeu! Obrigado.